Quem vê a Luna assim toda feliz e bem cuidada não faz ideia do que ela já passou. A cachorra da raça pastora alemão tem seis anos e durante quase três foi o foco de uma longa briga na justiça. Em setembro de 2015, o antigo dono da Luna foi flagrado por policiais da Delegacia de Meio Ambiente transportando a cachorrinha na carroceria de uma caminhonete com sinais de maus tratos e bastante abatida. A partir daí, laudos veterinários confirmaram que a Luna estava desidratada, desnutrida, com a doença do carrapato e com uma grave infecção no útero. A suspeita é que ela era usada para a procriação em série e venda dos filhotes, sem receber os mínimos cuidados com a saúde. Pela idade dela e o avançado da doença e a situação que estava o útero dela, é provável mesmo que ela passava por crias atrás de crias. E por ser uma cadela de raça, a gente sabe qual é o destino desses filhotes que são fabricados. Na época, a Associação de Proteção aos Animais, Miauauau, assumiu os cuidados da Luna e passou a lutar pela guarda dela na justiça. A legislação no que atina a guarda de animal doméstico, ela ainda precisa avançar muito. Existe sim projeto de lei tramitante no Senado Federal, contudo, para essa ação específica, nós tivemos que nos escorar na Constituição Federal, bem como na lei ambiental 9605 de 98. Há alguns dias veio a decisão inédita e a justiça deu a guarda da Luna para Camila, que é presidente da associação. Assim que a delegacia do meio ambiente solicitou que a gente pegasse ela, que a gente ficasse com ela como fiel depositário, nós a levamos para a clínica veterinária imediatamente, onde a gente teve constatação que médicos veterinários avaliaram o nível de desnutrição, de desidratação dela e o crítico da situação de maus tratos que ela estava vivendo. Camila conta que Luna hoje é outro animal. O medo deu lugar à doçura e ela retribui os cuidados com muito carinho. Aqui já é o lar dela, daqui ela não sai. Muito, muito felizes. A Comissão de Defesa dos Animais da OAB comemora a vitória no caso da Luna, que pode abrir portas para a solução de futuros conflitos. A lei de proteção aos animais é a lei 9605, né? Lá ela fala da questão de quem maltratar o animal, que a pessoa vai ter uma punição e a lei tem que ser respeitada.